Ah, o cara pegou a Sion, mano. Vou de Conker, vou foguetar ele, mano. F***. O cara vai ficar high-neobush, não. Vai jogar o quê? É um padrão do Silvio Freitas, não. Ai, deu, tá aqui no Minion, velho. Sabe que você morreu, né? Não tem Flash. Just die, bro, please. O que é isso? Morre, demônio, diabo. Puta, sacanagem. Só que eu morri, não. Fechei. Tem parente, velho, pra usar aqui nessa f***, velho. Eu acho que o Nerf foi o Camille, mano, com esse mapa novo. Claro que o Jordan Sion é feliz, mano. Aparentemente sim, né? É muito divertido, velho, de tanque, velho. Isso é literalmente... É um tanque de guerra, e dá mais dano que todo mundo na partida. E faz o que quer, a qualquer momento. Quando ele inicia e sai o mid, mano. Eu sou um bom tanque player, velho. Eu sou um bom tanque player. Nossa, não dá nem vontade de bater nessa torre uns 5 minutos, mano. W-Syrn tá vindo seguimos agora, é? Sempre foi assim, não. Entre você e o Aiel de Camille, quem ganha? Dog, né? Dog é bom. Quem é melhor mecanicamente hoje? Aiel? Ou Hobbit? Aiel, né? O Hobbit não é ruim, não é? O Hobbit não é ruim, mecanicamente. Ai, filha da puta. Isso aí, loop. Nossa senhora, mano, que moleque suportável do caralho, velho. Tem CD skin dele não, mano? Vou fazer essa frutinha aqui, vai. Firmando Cucu. Clássico, né? Formar Cucu de Camille. Camille se forma boneco. Cucu. E vamos? Uma Leblanc aqui. Gap. Ela tava longa aí, mano. O cara deu fake ping aí, mano. Se fode, moleque. O cara que joga de saia, ele merece tudo e mais um pouco, velho. Nossa, ele parou meio B. Caralho, o cara já tá aqui, mano. Que porra é essa, tio? O cara já tá aqui, mano. Caralho, o cara tá aqui. Tá aqui já. Acabei de matar ele. Tá aqui, ó. Na minha torre. Não, ele não tô, não. Tô no ultr, dá pra fazer barulho. E mostra a maestria. Ele tem esse Sion, né? E aí E aí Morri Uuuuh Cara bom O inimigo foi eliminado Caralho Caralho O cara me foguetou mano Caralho 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 O que é isso? Eu tô de 30, o bagulho é louco agora, filho. Ai, se fodei. Eu só tenho que aceitar que ele é melhor kill. O cara sai melhor que eu, tem que fazer. O cara nasceu com talento. 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 O cara faz absolutamente qualquer coisa e ele me mata. Absolutamente qualquer coisa mano, acho ele cagar no teclado e no ato Vamos lá, vamos lá Vá, vamos lá Eu queria fazer dar certo mais as mágicas Mudaram de atirar o sol, caminhei até Minha baquilidade solta o pano no rio de lágrima Ah, esse daqui eu converso agora, velho, não é possível não, isso aí Se a lua vem, e o sol se vai Me sinto em paz, me sinto bem Se eu estiver sem, lutarei mais E os meus divais não são ninguém Se pra batizar, clicar e desvelar A morte se eu e mais, me sinto bem Ai ai, tem esse Pyke jogando também, mano O cara tá estunado e não, ao invés de aproveitar o stun Ele espera o cara sair do stun e pra usar o Q dele Devistade não é chuva de verão Tu se confundiu até na estação O que esse mundo quer te mostrar Vamos matar esse cara, quer ver? Eu vou atacar, e a gestagem não é chuva de verão, se eu se confundiu até na estação Aeeeeee Ah, eu sou clicar Não estou usando o RR e não sai, eu sou clicar Ah Mano, caralho vei Esse cara é muito droga, mano. Falta dele. Oh, oh! Parabéns! Esse cara saiu vivo ainda. Eu acho que ela está ali. Eu acho que ela está ali. O Sack vai morrer. O Sack é muito droga mesmo. Eu tenho 0 noção de jogo, 0. Eu não vou demorar. Eu não vou demorar. Fica Sack, mano. É só pra matar alguém, só que seja LeBlanc. O cara está muito fraco e minha ultfod muito. O que é isso? O Grazi 0 a fim também mano, tá louco véi O Grazi 0 a fim também Ele é matado, você lembra o que é possível? O Grazi 0 a fim também 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 A grays não tem dash, mano. A grays não tem, 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 mano. Eu não vou peitar. É, parece que eu escalei, hein? 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 Eu escalei, hein?